Boa tarde a todas e todos, ao nosso presidente em exercício. Acho que no dia de hoje travamos duas importantes batalhas, mas quero lamentar aqui a aprovação do biguete único. E nesse sentido, senhor presidente, quero deixar de forma clara e transparente o meu voto não ao substitutivo aqui apresentado, embora entenda que no Colégio de Líderes houve uma intensa discussão no sentido de alcançar algo que pudesse socorrer a essa política pública que nesse momento deixa de ser uma política de caráter universal e se pretende ainda dar um traço de um corte social. E eu quero discordar daqueles que acharam que o corte social iria abrigar aos mais carentes. Isso foi um equívoco. Na medida em que, no mês passado, o governo do Estado, num decreto, aumentou de R$ 6,50 para R$ 7,50 o biguete único, nós dissemos quase que numa voz única que esse ato do governador era um ato ilegítimo e ilegal porque contrariava o dispositivo do biguete único, da lei do biguete único. Qual o sentido desta casa trazer para a sua autodeterminação, trazer para o corpo deste parlamento? Então, nós dizemos que o ato do governador foi ilegal quando ele aumentou de R$ 6,50 para R$ 7,50 e esta casa aumenta para R$ 8,00? Eu não consigo entender qual é o alcance social dessa medida. E quando nós fazemos aqui o entendimento de que aquele que está isento do imposto de renda vai ganhar o biguete único e aquele que recebe até R$ 3.000 vai ter que se autodeclarar nessa faixa salarial para ganhar o biguete único, me desculpem, mas eu não consigo ver o alcance social. Porque o policial civil vai ficar sem biguete único, a professora vai ficar sem biguete único, a aposentada vai ficar sem biguete único. Mas eu quero chamar a atenção para um dado. A nossa secretária que mora na Baixada Fluminense e se desloca para a cidade do Rio de Janeiro para chegar ao seu trabalho, se ela trabalhar na minha casa, ela vai usar o trem da Baixada Fluminense até a Central do Brasil. Então, ela vai gastar R$ 3,70. Da Central do Brasil, a minha casa, no bairro da Tijuca, ela vai gastar R$ 3,70. Portanto, ela vai gastar R$ 7,80. E o biguete único só alcança a partir de R$ 8. Então, mesmo aquele que é isento do imposto de renda, mesmo aquele mais pobre, não vai usufruir do biguete único. Então, me perdoem, mas eu não vejo corte social. Portanto, não poderia ser outro meu voto a não ser o voto não. E o voto não, porque estamos ainda no que pese uma emenda do PDT pedindo uma auditoria nas linhas intermunicipais, a exemplo do que já acontece no sistema, a Coviagre e essa emenda, a emenda 13 foi acolhida, nós continuamos sob o manto da caixa preta da FETransport. As sobras do Rio Car entram numa conta que hoje está bloqueada, mas está bloqueada, mas o governo não faz uso. E essa conta representa R$ 90 milhões, segundo o secretário de transporte. Então, as sobras que podem ajudar, já que pagamos R$ 13 milhões por semana no biguete único, segundo o que foi dito na reunião do Colégio de Líderes pelo secretário de transporte, nós não abrimos essa caixa preta, nós não nos apoderamos desta caixa preta. Então, eu quero dizer que, embora entenda o esforço, o debate, aquilo que se construiu no Colégio de Líderes, mas eu quero dizer que não houve corte social. Eu quero dizer que o que nós fizemos aqui foi aumentar uma tarifa de R$ 7,50 para R$ 8,00. Nós não, aqueles que votaram, porque eu votei contra. Aqueles que votaram, talvez entendendo, querendo ajudar o governo a sair dessa crise, mas não será assim que nós vamos sair da crise. É um equívoco imaginar que a decisão construída aqui vai fazer o corte social, vai resolver o problema. O problema está um degrau acima. O problema está na gestão. E se nós não atacarmos de forma precisa e contundente a gestão, abrindo o cofre da FETransport, nós não vamos resolver o problema. Então, disse não ao substitutivo do biguete único, porque entendo que isso em nada ajuda a população do estado do Rio de Janeiro. E disse não, obviamente, a questão do renda melhor e renda melhor jovem. Nada mais é do que esse projeto, nada mais é do que dar um aumento de R$ 100 ao Bolsa Família. imaginar que alguém possa sobreviver com R$ 100, sem dúvida nenhuma, era de tamanha crueldade. Por isso, em boa hora, essa casa, de forma unânime, disse não, voltou contrário a essa decisão tão cruel do governo do estado de acabar com o renda melhor e o renda melhor jovem. Sr. Presidente, essas eram as minhas considerações. Muito obrigada.